Hoje vamos preparar a receita do sorvete mais fácil de se fazer. Leva poucos ingredientes, fica delicioso e bem prático. Vamos colocar no liquidificador uma caixinha de leite condensado, 500 ml de leite integral e um pacotinho de suco em pó do sabor da sua preferência. Eu estou fazendo aqui o de manga, mas você escolhe o sabor que você gosta. E agora vamos colocar aqui no liquidificador e vamos misturar todos os ingredientes por uns dois minutinhos. Quando a nossa mistura do liquidificador atingir essa textura aqui no freezer, depois de umas três horas, vamos adicionar aqui na tigela da batedeira e vamos adicionar uma colher de sopa rasa de emustabe, o emulsificante para sorvete, vamos bater até dobrar de volume. Já dobrou de volume, quase derramou aqui na minha tigela. Agora vamos retornar ao pote e agora vamos levar ao freezer novamente para endurecer. E assim ficou o sorvete feito com um pacotinho de suco em pó. Olha que delícia, bem cremosinho, rei de bastante. Agora nesse verão aí aproveite para você tomar o seu sorvetinho feito em casa. Eu vou ficando por aqui, obrigada por assistir o vídeo e até o próximo, deixa seu gostei. Tchau, tchau!